Olá, muito bom dia pra você. Brasil vai dar início à fabricação 100% nacional da vacina AstraZeneca. Brasil cresce 1,2% nos primeiros três meses do ano e agronegócio ajuda na retomada da economia. E vamos mostrar ainda que o presidente Jair Bolsonaro confirmou a Copa América aqui no país. Quarta-feira, 2 de junho, o Brasil em Dia está no ar. Agora, 8 horas, estamos ao vivo pela TV Brasil e redes sociais. O Brasil vai dar início à fabricação 100% nacional da vacina da AstraZeneca, inclusive do IFA, o ingrediente farmacêutico ativo. O presidente Jair Bolsonaro assinou nesta terça-feira o contrato para a transferência de tecnologia para a Fiocruz. O acordo permite que todo o processo de produção da vacina seja feito pela Fundação Oswaldo Cruz, inclusive o ingrediente farmacêutico ativo, o IFA. Atualmente, o insumo é importado da China. O contrato de transferência tecnológica permitirá avançarmos em relação à autossuficiência e à soberania produtiva dessa vacina. A previsão é que as primeiras doses da vacina produzida inteiramente no Brasil sejam entregues em outubro. O investimento na transferência da tecnologia para a produção nacional é de cerca de 2 bilhões de reais. Isso é um grande passo que o Brasil dá. Se não me engano, é o quinto ou sexto país do mundo que passa a produzir o IFA. E brevemente, nós podemos até estar exportando essa vacina. E a fabricante Pfizer deve entregar ao Brasil ainda neste mês 12 milhões de doses de vacina contra a Covid-19. Somente nesta semana serão entregues 2 milhões e 300 mil doses do imunizante. E ontem à noite, chegaram ao Brasil 936 mil doses da Pfizer. O lote desembarcou no aeroporto de Viracopos, em Campinas. Momento Saúde Vamos conferir agora como está a vacinação no Brasil? Os números aqui no telão pra gente. Até agora, o Ministério da Saúde já distribuiu mais de 96 milhões 954 mil doses de vacinas contra a Covid-19. 68 milhões 244 mil 216 doses foram aplicadas. As pessoas que tomaram a primeira dose da vacina ultrapassam 45 milhões 940 mil. E as pessoas que tomaram as duas doses da vacina passam de 22 milhões 304 mil. No segundo dia do Fórum de Investimentos Brasil, projetos nas áreas de infraestrutura e comunicações foram apresentados a investidores estrangeiros. Só no setor de transportes serão investidos 260 bilhões de reais até 2022. O ministro Tarcísio de Freitas apresentou para mais de 100 líderes empresariais um extenso e variado portfólio de oportunidades de investimentos no Brasil. Os melhores ativos que nós temos de infraestrutura no Brasil estão sendo transferidos para a iniciativa privada. E muitos desses ativos serão transferidos agora no segundo semestre. O ministro também garantiu segurança jurídica aos investidores internacionais e projetos com preocupação ambiental. Estamos resolvendo os problemas, os conflitos pela via privada, pela via da arbitragem, o que aumenta a segurança jurídica e diminui a exposição, o risco de judicialização. O ministro Fábio Faria lembrou que o governo brasileiro trabalha para promover a inclusão digital no país. E para isso está investindo no setor 1 bilhão e 300 milhões de reais e apostando no leilão da tecnologia 5G. O ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, reforçou que em paralelo ao combate à pandemia, existe um ambiente favorável de negócios no país, com todos os números confirmando a retomada do crescimento econômico. A oportunidade é agora para aqueles que são ousados e estão acreditando no que está sendo mostrado aqui. O governo também apresentou no fórum a agricultura sustentável e investimentos em inovação e infraestrutura. Um estudo da Embrapa mostra que o agro brasileiro ganhou posições importantes no mercado internacional. O estudo mostra que o Brasil é o quarto maior produtor de grãos do mundo. Atrás apenas de China, Estados Unidos e Índia. O país também é o maior exportador de carne bovina. Metade da soja do comércio mundial é brasileira. Em 2020, o país produziu 239 milhões de toneladas e exportou 123 milhões de toneladas de grãos. O Brasil tem também o maior rebanho bovino do mundo, com 217 milhões de cabeças, 14,3% do total mundial. Só em 2020, as exportações brasileiras da agropecuária alcançaram 37 bilhões de dólares. Para fazer o setor crescer ainda mais, a ministra da Agricultura defendeu investimentos em inovação, infraestrutura e instrumentos verdes durante fórum com investidores internacionais. Ainda contamos com mais de 2 mil startups no agronegócio, que atraíram investimentos da ordem de 200 milhões de dólares em 2019 e devemos crescer muito mais nos próximos anos nesse setor. Tereza Cristina afirmou que o agro brasileiro é sustentável e caminha lado a lado com a preservação do meio ambiente. O governo, segundo a ministra, tem planos para lançar programas de financiamento para o agronegócio, com benefícios para quem já desenvolve de forma sustentável. E também estuda a regulamentação do pagamento de serviços ambientais. E o agronegócio vem ajudando o país a retomar o patamar de crescimento de antes da pandemia. Os números divulgados pelo IBGE revelaram que no primeiro trimestre de 2021 o produto interno bruto cresceu 1,2% em comparação com os três últimos meses do ano anterior. Em relação ao primeiro trimestre de 2020, o crescimento foi de 1%. O avanço da vacinação, o avanço dos protocolos e o próprio aprendizado de como se proteger durante a pandemia estão protegendo um pouco mais a economia, é possível que nós estejamos crescendo realmente a taxas bem maiores. Todos os setores do PIB tiveram desempenho positivo no início de 2021. A indústria subiu 0,7%, os serviços 0,4% e mais uma vez a agropecuária foi o principal motor do PIB, com um crescimento de 5,7%. O resultado que foi divulgado hoje pelo IBGE mostrou que o produto interno bruto do país voltou ao mesmo patamar do quarto trimestre de 2019, no período pré-pandemia. Outra boa notícia foi o aumento dos investimentos nos setores de produção de máquinas e de equipamentos o que representa um sinal de otimismo dos empresários. O cenário externo com a alta do preço das commodities, como a soja e o minério de ferro pode contribuir ainda mais para o fortalecimento da economia brasileira. Já no cenário interno, os economistas dizem que o avanço das reformas no Congresso e da vacinação são fundamentais para manter a trajetória de crescimento do PIB. Tem que fazer reforma tributária, tem que fazer algumas outras para também auxiliar na consolidação fiscal e você ter um arrefecimento da inflação que vai fazer com que os investimentos privados sejam retomados. E quem apresenta as principais razões para o resultado do PIB no primeiro trimestre deste ano é o cientista político da Universidade de Brasília e comentarista aqui da TV Brasil, Ricardo Caldas. A pandemia este ano não teve o mesmo impacto da pandemia no ano passado e o mês de março, por exemplo, não contaminou todo o trimestre como alguns economistas temiam. Além disso, o mercado internacional está em pleno crescimento. A China cresceu 18% no primeiro trimestre, Estados Unidos cresceu 6% e a demanda deles pelos nossos produtos, especialmente commodities, foi muito grande. E em função disso, cresceu o preço em dólares da soja, do milho e de outros produtos exportados pelo Brasil. Resultado, uma grande movimentação da economia brasileira para a exportação. E, domesticamente, o setor agrícola foi o setor que mais respondeu pelo crescimento do PIB no primeiro trimestre, com 5% de aumento, seguido do setor industrial e depois do setor de serviços. E agora, a balança comercial. Em maio, o saldo entre as vendas e as compras do exterior ficou positivo para o Brasil em mais de 9 bilhões de dólares. Já no período de janeiro a maio, esse superávit chegou a mais de 27 bilhões e meio de dólares. Soja, minério de ferro e petróleo bruto são destaques do que saiu do país. A Ásia é o maior comprador dos produtos brasileiros, com destaque para a China. O Ministério da Agricultura e Instituições do Agronegócio lançaram o projeto Agrofraterno. Em todo o país, a iniciativa pretende arrecadar e distribuir 2 milhões de cestas básicas. As primeiras 5 mil cestas básicas da plataforma Agrofraterno foram entregues na cidade de Lusiânia e outros quatro municípios do estado de Goiás. Produtores e empresas do agronegócio participaram voluntariamente do programa, com as doações de alimentos às famílias afetadas pela pandemia da Covid-19. Vamos trabalhar em todos os municípios do Brasil. Um programa aí, não de um milhão, 2 milhões de cestas é para a gente começar. A plataforma Agrofraterno é uma parceria entre o Ministério da Agricultura e instituições como a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil e a Organização das Cooperativas Brasileiras. As doações podem ser cadastradas pela internet. Eu acho que são gestos simbólicos como esse que tem que inspirar a cada um de nós, pois nós precisamos sim somar entre essas faces do nosso Brasil. Um projeto que liga dois lados do Atlântico, Brasil a Portugal. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, inaugurou um cabo submarino de fibra ótica para ter acesso a transmissões de dados com alta velocidade. O cabo submarino tem 6 mil quilômetros de extensão e será utilizado para aplicações em ciência, tecnologia e educação ao longo de 25 anos. A ligação de fibra ótica conecta diretamente Fortaleza, no Brasil, a Cines, em Portugal. O ministro Marcos Pontes participou da cerimônia que marcou o início das operações. Vai permitir maior velocidade, menor tempo de latência, ou seja, tempo de resposta muito menor em todas as comunicações entre a Europa e a América Latina. A cooperação direta através de dados científicos, através de dados, por exemplo, de astronomia, dados de mudança climática. Apoio ao esporte brasileiro. A Caixa Econômica Federal anunciou 82 milhões de reais em patrocínio para modalidades de atletismo, ginástica e skate. São ao todo 12 patrocínios para projetos esportivos. Entre eles está o skate, modalidade nova nos Jogos Olímpicos e a segunda mais praticada entre jovens. O acordo prevê mais de 6 milhões e 400 mil reais por um ano. Tem também o atletismo, com contrato assinado por 12 meses, no valor de 16 milhões de reais. A ginástica, com patrocínio de 30 milhões de reais por quatro anos. O esporte paralímpico, onde será destinado mais de 24 milhões de reais para 11 modalidades por um ano. Além de patrocinar atletas de alto rendimento nas Olimpíadas, a Caixa vai apoiar com cerca de 5 milhões de reais a execução de projetos sociais de inclusão para atender crianças com deficiência e jovens de baixa renda da formação de atletas de base. Não só o patrocínio dos melhores atletas olímpicos e paralímpicos do Brasil, em especial onde ninguém quis fazer como o skate, mas em 250 mil outras pessoas com deficiência pelo Brasil inteiro. E o presidente Jair Bolsonaro confirmou a realização da Copa América no Brasil. Os jogos vão ser disputados seguindo todos os protocolos de segurança contra a Covid. Não tinha porquê termos qualquer posição contrária para que a Copa América fosse realizada no Brasil. Então, por parte do governo federal, está tudo resolvido. Por parte das sedes, tudo resolvido. E acredito, então, que a Copa América seja realizada, sim. O Brasil em Dia fica por aqui. Você pode rever as reportagens de hoje em nossas redes sociais. Ótima quarta-feira para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.